As imagens contidas nesta matéria foram devidamente autorizadas pelo alemão da século XX. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Golf GTI VR6 2.8 de 1985, o seis cilindros alemão, que alcançava 224 km por hora de velocidade final real. Com poucas unidades vendidas, o Volkswagen Golf GTI VR6 se tornou um modelo extremamente raro aqui no Brasil, mas que mexeu com a cabeça de muita gente na segunda metade da década de 1990. Durante os anos de 1980, se ouvia falar muito no badalado Opala 4.1 seis cilindros, famoso seis bocas. Com a abertura do mercado no início da década de 1990, muitos modelos vindos dos Estados Unidos e Europa desembarcaram aqui com motores seis canecos. Mas o que ninguém imaginava era que a Volkswagen, famosa por produzir carros populares de quatro cilindros, desce as caras com um Volkswagen Golf seis cilindros, o VR6 2.8. Muito ágil, ótimo de estrada, uma verdadeira fera, com aceleração de 0 a 100 em 7,5 segundos, com acabamento interno digno de um carro de luxo elopeu. Era extremamente estável, silencioso e muito confortável. Mas o preço de compra na concessionária e as manutenções preventivas e corretivas eram dignas de um carro de alto custo, fazendo com que a preferência do cliente pendesse para modelos de luxo de médio e grande porte ou opções mais baratas. O Golf VR6 de 1995, mesmo pesando mais de 1.200 quilos, era bastante ágil na cidade e tinha muito fôlego em retomadas, mesmo com carga máxima de peso. Na estrada, atingia velocidades acima de 180 km por hora, com muito equilíbrio. Se mantinha suave, sem passar vibração para a carroceria. O carro era extremamente estável também, em curvas de alta. Hoje, para o mercado de colecionáveis, o Golf VR6 se tornou tradicional mosca branca. O motivo, como já citado, é que teve poucas unidades emplacadas na década de 1990 em solo brasileiro. A outra questão é que as unidades que foram comercializadas sobraram poucas, ainda em estado de conservação, com a estrutura intacta que possam passar por um processo de restauração, ou que já estejam prontos para fazer parte de um acervo. Os dados técnicos da unidade de 1995, como a da nossa matéria, é que ele vinha equipado com um motor VR6, seis cilindros em V, tração dianteira, combustível a gasolina, injeção eletrônica multiponto, direção hidráulica, câmbio manual de cinco marchas, pesando 1.207 quilos, potência, 170 cavalos a 5.800 rotações por minuto, torque máximo de 24 kgf a 4.200 rotações por minuto, aceleração de 0 a 100 em 7,5 segundos, velocidade final real de 224 km por hora. Porém, esse número, a velocidade final, alguns contestam, dizem que o carro chegava a 230, 240 km por hora. Mas esse é o dado oficial que a gente tem aqui da montadora. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 8 km por litro, e na estrada, 11 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.